O Bom Recife vai conectar empregadores com trabalhadores. E isso só é possível porque a plataforma está conectada a muitos parceiros que acreditaram no projeto. Eu queria destacar primeiro a iniciativa da Prefeitura do Recife e a coragem de publicizar, digamos assim, uma plataforma tecnológica de uso livre da população. Isso é uma ação inclusiva. Por isso disponibilizamos nossa plataforma de cursos gratuitamente para os recifenses criarem seu futuro, não importando de onde as pessoas venham, mas sim aonde elas querem chegar. Mais de 500 cursos na plataforma digital e também uma série de cursos presenciais, como na área de beleza, de gastronomia, de refrigeração, que são cursos mais rápidos, práticos e que não exigem nível de escolaridade. Agradecemos muito à Prefeitura por nos convidar a participar do projeto. Esperamos continuar colaborando em outras iniciativas que possam melhorar as capacidades digitais da cidade e seus cidadãos. Agora na pandemia a gente conseguiu ver as diversas dificuldades que os empreendedores e os negócios podem enfrentar e o quanto que a digitalização desses negócios pode ajudar na viabilidade e na sua manutenção. O Sistema Fé Comércio Sérgio Senac de Pertumbuco sente-se honrado em participar deste projeto Gol Recife, mais um projeto sensacional da Prefeitura do Recife em prol do desenvolvimento tanto do trabalhador como do empresário. É um privilégio fazer parte do Hub de Parceiros para o lançamento dessa iniciativa da Prefeitura da cidade do Recife, que é o Gol Recife. O projeto Gol Recife impacta positivamente o nosso setor de consílio. É bastante animador pensar que a tecnologia e a conectividade poderão impulsionar a empregabilidade em nossa cidade e assim favorecer essa virada econômica que tanto queremos ver. Vamos juntos, vamos em frente. Gol Recife! Inscreva-se no Gol Recife e conquiste a sua vaga. Para nós é um orgulho participar desse evento. Eu queria deixar um abraço para todo mundo de Recife e para todo mundo da Prefeitura de Recife, especificamente, que teve essa iniciativa. Trabalho, qualificação e empreendedorismo. Gol Recife. Fábrica de oportunidades. Eu vou deixar um abraço para todos os últimos anos. Lembre Ireto, daqui a pari.